Eu vou misturar apenas trigo e maionese, vou fazer uma super torta de frango, isso mesmo que você ouviu. Apenas dois ingredientes e a gente vai fazer a melhor torta de frango que você já comeu na sua vida. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o trigo, vai jogar mais ou menos umas 500 gramas de trigo aqui dentro. Olha, como vocês podem ver, olha, ainda tem mais um pouquinho aqui no pacote. O que eu vou fazer? Vou pegar minha maionese aqui, tem mais ou menos umas 390 gramas de maionese e vou jogar ela aqui dentro, olha, vamos jogar ela aqui no trigo, ela toda. Agora que esses dois ingredientes estão aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o trigo e vou jogando aqui por cima, lembrando gente que a maionese, ela precisa estar gelada, tá? Não pode ser a maionese normal, tem que estar gelada. E vamos com as pontas dos dedos o que? Misturando aqui tudo, vou misturar para vocês. E quando tiver na textura certa eu vou falar. Olha aqui, como vocês podem ver, parou de grudar na mão, é porque já está certinho. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir essa massa em dois. A gente vai pegar esse pedaço, a gente vai abrir ele e vai botar em uma forma, galera. A gente vai pegar uma forma, uma travessa de vidro, uma travessa de alumínio, o que você tiver. E vamos estar abrindo ele aqui e espalhando na nossa forma. Acabei de fazer aqui com as minhas próprias mãos, não precisa de rolo, abrir massa nem nada, você modela mesmo com a própria mão e vai ficar assim. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o nosso recheio. Você pode botar o seu recheio, o seu frango do jeito que você quiser. Eu fiz o meu frango lá, vou colocar aqui dentro, vocês vão ver como é que ficou. O frangão já está cozido, peguei o frango aqui, você pode temperar do seu jeito, mas eu temperei ele só com sal, pimenta, alho e páprica. Vou jogar aqui na minha tortinha, está bastante recheio para a torta ficar bolada. Agora a gente vai pegar aquele outra parte que deixou reservada da massa e vamos cobrir em cima aqui do nosso frango. Agora o que a gente vai fazer que já está forrado? Vamos pegar uma gema de ovo, já peguei aqui. Vou dar uma espalhadinha aqui em cima. E o que a gente vai fazer? A gente vai levar essa torta para assar em 20 minutos a 200 graus. E aí galera, nossa super torta ficou pronta, gente. Olha aqui, olha o barulhinho, olha. Super crocante. O que a gente vai fazer agora? A gente vai cortar ela para ver se ficou realmente gostosa, gente. Gente, a torta fica muito bonita, olha isso. Opa! Aí, olha. Mas o que vocês realmente querem saber é que ela ficou de perto, olha. Agora vamos experimentar para ver se a torta ficou boa. Vou cortar aqui um pedaço. Vou estar comendo. Monta isso aí, Igor. Ficou top, João? Espera, bota aqui na minha mão. Olha. Você tá doido. Não é bom? Nunca comi igual. Só jogar um ketchup em cima que fica melhor ainda. Galera, super recomendo. Faça em casa.